Olá, eu me chamo Gabriel de França Caetano, sou artista e graduando no curso de Artes Visuais pela UFRJ. Eu trabalho no campo das Artes Visuais com ênfase em fotografia, vídeo e performance, além de fazer um breve flerte com as artes da cena, mais especificamente a dança e o figurino. E nesse misto eu busco de certa forma tatear, ou quem sabe saborear, uma arte que talvez não seja, mas que pretende ser sonho. Uma tentativa de inventar um lugar onde eu possa ouvir uma pedra falar, ou assistir uma chuva chover para cima. Buscando nisso também uma aproximação com esses lugares de improviso e de silêncio, onde nós conversamos consigo mesmo e com aquilo que habita as paredes, o chão, o ar. Esse silêncio onde nós somos chamados a cantar. Eu iniciei minha colaboração no coletivo Aria Interditada no ano passado, que foi também um ano onde organizamos duas exposições. A primeira no Museu Nacional, chamada Lembrar para Não Esquecer, que falava um pouco sobre essa reativação da memória e um exercício de não esquecimento. E a segunda, que aconteceu na Galeria Fábrica, e se chamava Intolerâncias às Margens, falando um pouco sobre essa relação entre aquilo que é considerado centro e aquilo que é considerado periférico. Nessa exposição, eu apresentei o trabalho Pode Uma Pedra Mexer? Esse trabalho, ele tinha a configuração de oito pedras portuguesas colocadas em círculo, e no centro delas, um pequeno bilhete escrito, Sente-se, mova uma ou mais pedras. Ele tentava trazer, de certa forma, para o lugar da brincadeira, esse jogo de poderes. O que pode, o que não pode, ou melhor, e ainda mais interessante, quem pode e quem não pode. Pode, de fato, uma pedra se mexer? Com ajuda ou sem ajuda? E se for com ajuda, quem poderá essa pedra mover? E, para além disso, ele buscava um paralelo com a constante transformação da cidade. A cidade é essa que abria essas pedras, que as reconhece, mas que não são o seu lugar de origem. Sendo assim, elas também estranhas nesse espaço. E se perguntar o que tem de mágica nessas transformações. Sabe, aquela sensação de ver uma obra em andamento, e, ao se deparar com a obra finalizada, se perguntar quando foi que isso ficou pronto? Quem fez? Quando se fez? A gente pisca os olhos e as coisas simplesmente estão lá. Algumas piscadas duram meses, outras piscadas duram anos, mas essa sensação, ela persiste. E eu queria trazer isso no trabalho. Toda vez que alguém fosse lá e reconfigurasse essas pedras, uma outra pessoa veria um trabalho de um formato diferente. Ela poderia se perguntar quem fez, quando aquilo foi feito, mas ela não poderia, de fato, acessar essa memória. Uma memória que se esvai. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso.